Por definição, descarbonização nada mais é do que o processo de redução de emissões de carbono na atmosfera, especialmente de dióxido de carbono, o CO2, que é eliminado através da queima de combustíveis fósseis como a gasolina e o diesel. E vem cá, quais as vantagens desse processo? São várias, desde agregar valor ao negócio e melhorar a imagem da empresa perante o mercado, como contribuir com a sociedade e o meio ambiente como um todo. Mas como calcular essas emissões? O GHG Protocolo é uma das principais ferramentas para a identificação e cálculo de emissões de gases de efeito estufa. Ele é classificado em três escopos. No escopo 1, estão as emissões diretas do processo produtivo da empresa, sendo fruto dos recursos do próprio negócio. Dentro dessa classificação, estão, por exemplo, os gases produzidos a partir da queima de combustíveis ou fontes de calor. Já no escopo 2, são as emissões indiretas, provenientes da energia elétrica adquirida para uso da própria companhia. Consumo de eletricidade, vapor, calor e refrigeração entram aqui. Emissões de escopo 3, são emissões ligadas às operações da companhia, como matéria-prima adquirida, viagens de negócios e deslocamento dos colaboradores, descartes de resíduos, transporte e distribuição. A redução de gases de efeito estufa pode ser feita em todos os elos da cadeia de produção de alimentos, por exemplo. Quando a gente fala em descarbonizar todos os elos da cadeia, a gente fala sobre, desde o produtor rural, e como é que a gente faz essa descarbonização, tanto do ponto de vista de carbono no solo, então como é que a gente consegue contribuir para aumentar essa quantidade de carbono no solo, quanto outras práticas de manejo que evitam essa emissão de gases para a atmosfera. Aí a gente vem para uma food company, por exemplo, que é quem compra esse produto do produtor rural. E essa food company, ela tem oportunidade de descarbonizar, por exemplo, na sua frota logística, em toda a sua cadeia logística, em toda a sua cadeia de suprimentos. A redução das emissões de gases de efeito estufa pode ser feita com a chamada agricultura de baixo carbono. Isso porque o solo tem grande quantidade de carbono armazenado. E quanto mais tempo ele permanecer lá, melhor para o meio ambiente. Assim, adotar medidas que evitam a perda de carbono do solo e realizam o sequestro dele são fundamentais para realizar uma agricultura sustentável. O sequestro de carbono pode ser feito pela adoção de práticas como o sistema de plantio direto e a rotação de culturas. E o Brasil é destaque nesse quesito. Vale lembrar que o sistema de plantio direto envolve três principais pilares. O não revolvimento do solo, a cobertura permanente dele e a diversificação de plantas na rotação de cultivos. A adoção rigorosa das práticas do sistema de plantio direto resulta em melhorias na produtividade. Mas a evolução mais significativa é a redução de custos e tem novidades também na escolha da cobertura. Então você consegue fazer hoje mix de plantas de cobertura com até 18 plantas junto, no mesmo mix. Então assim, isso evoluiu muito nos últimos anos. Hoje você já consegue comprar um mix pronto, você compra uma saca de sementes que já vem com 18 sementes diferentes ali dentro para você só jogar e implantar isso. Isso melhora a qualidade biológica, melhora a qualidade física. Por quê? Porque tem plantas que têm sistemas de colagem diferentes, um é pivotante, outro fica mais na superfície, um extrai fósforo, outro extrai potássio, outro fixa nitrogênio, outro controla nematóide. Então assim, existem várias plantas que as pessoas estão estudando isso, que até então a gente tinha muito pouco conhecimento nisso. Então isso vai melhorar de uma forma que vai diminuir o uso de fertilizantes, vai diminuir o uso de químicos, vai facilitar a questão biológica, aumento de matéria orgânica, hoje se fala muito do aumento de matéria orgânica e fixar carbono. Isso é a grande moeda de troca que o Brasil tem com o mundo. A gente vai sair de vilão, entre aspas, para o salvador da pátria literalmente, porque hoje a gente fixa mais carbono. Quanto mais você cultiva a terra, quanto mais plantas você coloca no mesmo ciclo, mais você fixa carbono. Todos os setores precisam se comprometer em reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa. Para a agropecuária, especificamente, foi lançado em 2012 o Plano ABC, oficialmente denominado Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma Economia de Baixo Carbono na Agricultura. Devido ao sucesso, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou em abril de 2021 um plano ABC+, uma atualização do programa com metas mais ousadas e que devem aprimorar a sustentabilidade da produção agropecuária ao longo da próxima década. Mas, para que a redução das emissões de gases de efeito estufa aconteça de forma efetiva, é preciso a união de todos os elos dessa cadeia. Está fortemente nessa questão. Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. O PL, The Digaton Challenge. Apoio, SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola.